Vem ser bem, deixa o bem mal falar, deixa o bem mal dizer, você vai ver, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal falar, deixa o bem mal dizer, você vai ver, você vai ver. Vamos lá em cima, um, dois, três. Vem ser bem, deixa o bem mal falar, deixa o bem mal dizer, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver. Vem ser bem, deixa o bem mal dizer, você vai ver. Se eu pudesse eu voltava no tempo Se eu pudesse eu voltava no tempo Se eu pudesse eu voltava no tempo Eu voltava no tempo Eu voltava no tempo Se eu pudesse 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 eu voltava no tempo Eu voltava no tempo Se eu pudesse eu voltava no tempo Eu vou mudar Sei que hoje estou aqui Amanhã eu posso não estar Ô mamãe Eu vou pra Maré Ô mamãe Eu vou pra Maré Eu vou pra Maré Eu vou pra Maré E na volta que o mundo deu Na volta que o mundo dá Sei que hoje estou aqui Amanhã eu posso não estar Ô mamãe Eu vou pra Maré Eu vou pra Maré Eu vou pra Maré Podem rapazinha e bimba, capoeira assim é antiga E tem a mais bela das cantigas Preto velho passado lembrou, na ladeira ele chorou Preto velho passado lembrou, na ladeira ele chorou Preto velho passado lembrou, foi chorou, chorou, chorou Preto velho passado lembrou, na ladeira ele chorou Tem vários toques feitos pra ela, são vento grande e una e bem bela Corre na mata, foge da cela, o peito tem sentinela Preto velho passado lembrou, na ladeira ele chorou Preto velho passado lembrou, na ladeira ele chorou Preto velho passado lembrou, foi chorou, chorou, chorou Preto velho passado lembrou, na ladeira ele chorou Preto velho passado lembrou, na ladeira ele chorou Eu sou um capoeira e venho de Brasília, de Rio a Salvador. Eu sou um capoeira e venho de Brasília. 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 Aí essa 3G é muito lenta, consegue, mas eu envio pela outra, né, que faz dia agora. Essa 3G é igual na da G, no meu celular não importa o jeito. Cuidado pra não cair, a calha do prazo é. Cuidado pra não cair, a calha do prazo é. Agora deu o final, os aplausos. Queda na de mandungue, a calha do prazo é. A calha do prazo é. Cuidado pra não cair, a calha do prazo é. Eu vi aquela tesoura ali, ó. A calha do prazo é. Cuidado pra não cair, a calha do prazo é. Fica um vazio no peito, bem, 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 bem. Vem, 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 bem, 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 Paz no peito, querimbal vem pra lutar Paz no peito, querimbal vem pra lutar Pensamento invade o passado, me deixa tombado pra sempre lembrar Do jogo da capoeira que faz o meu corpo se arrepiar Paz no peito, querimbal vem pra lutar Paz no peito, querimbal vem pra lutar Foi existir milhões de estrelas, mas a mim eu encontrei Fica no brilho do ato, do birimbal que eu toquei No vazio do peito, o perimbal vem ajudar O perimbal vem ajudar Pra jogar aqui tem que ter D&D 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 Tem que saber chegar, tem que saber sair Tem que ser bom mandingueiro pra poder jogar aqui O que acontecer na roda, a roda deve ficar Se você não aprender isso, atenção no meu cantar Onde tem minha mulher, Paraná capoeira me venceu Paraná, Paraná abê, Paraná abé Me bateu fé firme, Paraná isso não aconteceu Paraná, Paraná abê, Paraná abé Você diz que preto é fé, Paraná preto é uma linda cor, Paraná Paraná abê, Paraná abé Eu sei que você escreve, Paraná, uma carta de amor, Paraná Eu sei que sabe muito, Paraná, lagartixa, sabe mais, Paraná Ela sobe na parede, Paraná, coisa que você não faz, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Oi meu mano, o que fiquei tu viu lá, eu vi capoeira matar, também me magoelhei Capoeira, é jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira, é jogo praticado na terra de São Salvador A capoeira é luta nossa, a era colonial E agora tomou cumprimento, oito de trito, pé dela Capoeira, é jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira, é jogo praticado na terra de São Salvador Capoeira, é jogo praticado na terra de São Salvador